3, 2, 1, estamos ao vivo, sexta-feira chegou, tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu já vou começar essa live, enquanto tem gente chegando aí, eu já quero dizer pra você, muito obrigada pelo carinho de sempre, obrigado a você que tá se inscrevendo no nosso canal, o canal Daniel e de Biscuit, tá deixando seu like, 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 like lá, eu já agradeço aqui, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e hoje, como eu coloquei na descrição desse vídeo, enquanto o povo tá chegando, tá chegando gente, opa, 5, 7, tá subindo, sobe essa live, sobe, sobe, compartilha gente, o segredo é compartilhar, curtir e comentar, três requisitos que vocês não podem esquecer, entrou aqui no vídeo do Daniel e de Biscuit, tem que, tem que curtir, compartilhar e comentar gente, oxe, tá legal? Estamos combinado assim? Tá tudo bem aí gente, comenta aí, se tá cheio de gente ainda não comentaram. Muito, 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 muito boa tarde, muito beijo pra todos vocês que estão chegando aí, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, eu chego na agitação, né? Mas eu quero chegar já também profetizando sobre a sua vida, toda sorte de bênçãos, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre sua casa, repouse sobre sua mente, sobre o seu coração, dentro de você, trazendo paz, sabe aquela paz que excede o entendimento? É essa mesmo, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te dê paz. Estamos vivendo num mundo tão agitado, né? E tudo que a gente precisa é de paz, então, a paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, tá ok? Oi, Hilda! Beijo, Raistela! Leninha! Quem mais tá aí? Fala de onde você é, de que país, de que estado, de que localidade você é, aonde a minha voz tá chegando, eu quero saber, eu gosto de saber, gente. Eu fico muito feliz quando eu tenho o retorno de vocês. Dani, eu sou de São Paulo, Dani, eu sou da Colômbia, Dani, eu sou de Portugal, né? Eu não sei falar espanhol, não, mas buenas tardes, isso eu sei falar. Beijo pra Brasília, Maria Carvalho, pediu, manda beijo pra Brasília. Beijo pra Brasília! Obrigado por compartilhar, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, estamos chegando a 7 mil inscritos no canal Daniele de Biscuit. Peraí, peraí, para tudo! É muita gente legal. Será que você tá lá? Será que você já tá inscrito no canal Daniele de Biscuit? Ah, não acredito que você não está. Então, se você não está, inscreva-se, ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos bem legais pra ganhar aquele tico-tico, você ser notificado. Tá legal, tomo combinado assim? E você, você no que eu tô falando, que já está inscrito no canal Daniele de Biscuit, faz o quê? Deixa like, 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 like lá, sobe coração, sobe coração! A moda agora, gente, é sobe estrelinha, né? Fiquei sabendo que o Facebook tá distribuindo estrelinha aí, né? Então, se eu estiver aí no meu e não sei, eu preciso aprender pra saber, pra poder ganhar estrelinha de vocês, porque coração eu já ganho, né? Agora que eu ganho a estrelinha também. Eu, hein? Um beijo pra China! Pra China, gente! Meu Deus, que tudo! Oi, Adriana! Maria Cristina Serafim! A paz do Senhor! Da onde? Do México? Subiu! Ai, meu pai, não vi! Oi, Adriana! Buenas tardes! Buenas tardes! Isso eu sei falar, hein? Buenas tardes! Olha, gente, eu fico muito feliz, tá? Good afternoon pra quem mora lá nos Estados Unidos e buenas tardes pra quem mora no México, né? Esse lugar acho que fala espanhol aí, tá bom? Sobe coração, sobe coração! Isso, gente! Bem, já falei demais, agora vamos pra aula, tá bom? O que que eu vou fazer, gente? Hoje eu coloquei na descrição do vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês algo muito facilzinho e muito lindo. Você pode fazer um só, você pode fazer um kit com três e ganhar tico-tico. Vocês vão... Olha o que a Adriana escreveu. No le entiendo, pero me encanta a sua alegria. Obrigado! Obrigado! Muchas gracias! Muchas gracias! Ai, na hora que eu lembrei aqui, baixei meu download, isso eu sei falar também. Muchas gracias! Muchas gracias! Ai, meu Deus do céu! Oi, Sandra! Sandra Conrad, Paraná! Beijo pro Paraná! Beijo pra geral aí, gente! Estão também com a minha internet. Eu nem sei como é que tá a minha internet. Eu espero que esteja boa, que não trave. Que Deus abençoe a nossa live. Então, gente, como eu tava falando, você pode fazer um kit, você pode fazer muitas coisas com o que eu vou ensinar aqui hoje. Calma, Daniele. Vocês vão lembrar que eu ensinei a fazer... Tá lá no canal, Daniele, de biscuit. Oi, Herroia! Tarita Lisboa, boa tarde! Obrigada pelo carinho. Vocês vão lembrar que eu ensinei a fazer esse porta-toalha de papel, tá? Lembram desse? Tá? Eu ensinei a fazer com essa decoupagem aqui. Tá lá no canal, Daniele, de biscuit. Você que não assistiu, vai lá assistir. Eu já ensinei a fazer essa base aqui do porta-papel toalha de biscuit. Aí, como o tema aqui, ó... Estão vendo? Como esse tema aqui é de cactos, né? De suculentas, eu hoje vou fazer um vasinho com cacto. Todo de biscuit aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, porque eu preciso colocar aqui, tá? Porque eu vou colocar pra vender na minha loja, ó. Tá? Gente, eu só peço um favor, no final dessa live, me lembrem de falar o valor, meu Deus do céu. Tá bom? Porque eu esqueço. Vamos descer? Vamos descer. Oi? Eu esqueço, gente. Olha, quem eu não falar, não é falta de educação, tá? Isso, deixa o seu like aí. Like, 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 like lá. Sobe, coração. Sobe, coração. Tem estrelinha aí? Se tiver estrelinha, sobe estrelinha. Sobe estrelinha. Olha, gente, vamos começar pelo vasinho, tá? Pra colocarmos aqui no nosso porta papel toalha de cacto. Isso aqui, gente, essa massa aqui é a doce de leite, tá? Só que o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho mais de branco, pra ela ficar mais assim, como é que eu vou dizer, mais suave, tá? É a doce de leite e eu coloquei um pouquinho de massa branca, misturadinha, pra poder ficar mais suave, tá? Eu vou falando os materiais conforme a live for desenrolando, tá ok? Então, o que vocês fazem aí? Já separam massa doce de leite e uma bolinha de isopor número 40, tá? Se quiser fazer maior, bola 50, bola 60. Se quiser fazer menor, bola 35, bola 25. Hoje eu vou estar utilizando a bolinha de isopor número 40. Como é que tá o som, gente? O som tá bom? O som está bom? A imagem está boa? Fala aí pra mim, por favor. Olá, Claudiane! Boa tarde, boa tarde, Marcianita! Boa tarde! Tuba! Vocês gostam do grito, né? Ficam pedindo. Tuda! Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar... Dani, conta as gramas. Não, não vamos fazer de gramas, tá? Vou fazer aqui, ó, baseado na bolinha de 40. Uma bola de massa, ó, do mesmo tamanho, ainda tá maior, tão vendo aí, ó? Vou tirar um pouco de massa, ó. Vê a bola aí, que seja do mesmo tamanho, vamos ver agora, ó. Do mesmo tamanho da bola de isopor de 40. Essa aqui ainda tá um pouquinho a mais. Mas eu vou deixar, porque é melhor sobrar do que faltar. Tá ok? Obrigada, meninas, por compartilhar. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos lá. Vamos sovar. Sempre sovando, gente. Deixa eu guardar essa outra massa aqui. No saquinho. Ai, que bom, Rê! Rê Royer. Obrigada, obrigada pelo feedback. Muito obrigada mesmo. Ó. Vamos lá, Raistelas! Raistelas, vamos compartilhar. Disse aí o da Rovina. Olá, Josi! Josi, anunciação! Boa tarde, Josi! Ó. Bolinha. Vamos tirar a rachadura, gente, ó. Movimento de bolinha. Vou fazer devagar pra vocês perceberem, ó. Tá? Esse é o movimento de bolinha. Ou assim. Você vai ver o que é melhor pra você aí, tá? Principalmente as minhas iniciantes aí. Cadê as minhas iniciantes? Cadê? Cadê vocês? Olá, Vanessa! Seja bem-vinda! Boa tarde, querida! Olá, Josi! Direto da Bahia! Ó, que delícia! Seja bem-vinda! Fique à vontade! Ó, tirei toda a rachadura, tá? Na bolinha da massa de biscuit. Vou vir com a minha bolinha de isopor e vou introduzir aqui, ó. O que que vamos fazer aqui agora? Vou fazer o vasinho, tá? Oi, Neia! Neia Alcântara! Boa tarde, querida! Ó, feito isso, ó. Introduzir aqui. Oi, Cida! Boa tarde, Cida Yolanda! Cida Góes! Quem eu não falar, não é falta de educação, tá? É que os comentários estão subindo, subindo e subindo! E eu não dou conta não, hein? Ixi, não dou conta não! Hoje eu tô sozinha aqui. De vez em quando, meu filho ainda me ajuda, né? Quem perguntou aí o que nós vamos fazer, o que eu não souber responder, as amigas aí universitárias vão responder pra mim, tá? Vão me ajudar aí, gente. Me ajuda aí, meu povo! Me ajuda aí a fazer essa live, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, ó. Subi aqui a massinha. Da Bahia também, Neia! Ó, que delícia! Ó, que delícia! Vamos lá! Feito isso daqui, nós vamos vir, ó, com essa parte aqui da nossa mão, que eu chamo de coxinha da mão, nós vamos vir, ó, subindo, esse é o movimento, tá? Subindo esse excesso de massa, tá ok? Ó, esse movimento aqui, ó. É como, é, lembrando aquela parte que faz o rostinho, né? De um bonequinho. Lembra essa parte aqui, a mesma modelagem até aqui, tá? Ó, vou vir ajeitando. Oi, Mery! Mery Santos, é da Bahia também? Ó, subi isso aqui, ó, tá? É que se eu ficar falando só todo mundo, gente, eu não vou fazer a aula, tá? Mas o que eu puder ler, eu leio, tá? Se eu conseguir visualizar aqui, estamos aqui pra isso. Ó, e eu vou fechar, tá? Com essa massa aqui, fechando a bolinha de isopor. Ó, a bolinha tá aqui, ó, e aqui o excesso de massa. O que eu vou fazer agora? Vou virar, ok? E vou fazer movimento de coxinha, que é esse movimento aqui assim, tá ok? Nenhum mistério até agora, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá? O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, as universitárias aí de plantão vão estar respondendo, me ajudando, tá? Ó, movimento de coxinha. Estão vendo? Ó. E ao mesmo tempo, eu vou abaixando, ó. Tá? Aqui vai sair o vaso. Ó, deu uma bolinha de ar aqui. Mas nada que um palitinho. Opa, onde você vai? Fica aqui. Ah, tá, Mery. Mery Santos de São Gonçalo. Você que tava falando, fala também que eu sou da Bahia. Isso que eu entendi, viu? Tem hora que eu não consigo ler os comentários, que sobe aí, eu não consigo ver. Olha, aqui agora eu tô fazendo um vazinho, tá? E depois vamos fazer o cacto desse vazinho, ó. Tá ok? Bola de isopor aqui embaixo e o excesso de massa aqui. E eu vou abaixando, ó. Com o dedão, tá? Essa aula não vamos utilizar molde. Vamos fazer todo manual. Ou seja, dá pra você fazer tranquilo, tá? Ó, essa parte aqui, ó. De cima. Nós vamos agora... Deixa esse excesso aqui. Vamos trazer um pouquinho mais de excesso pra baixo. Pra ser a base do nosso vaso de cacto. Tá? Estou fazendo... Quem chegou agora, eu estou fazendo um vaso pra colocar o cacto. Que já vamos fazer já, já. Tá ok? Ó, estão vendo aí? Aqui é a parte de baixo, ó. Ó, a parte de... Excesso de massa embaixo. Bolinha de isopor. E excesso de massa em cima. Tá? Ó, você vai fazendo assim, ó. Vai ficar estranho assim, mas vai dar jeito. Aguenta aí. Nada que um alisar não resolva, tá? Ó. Tá vendo aí? Como é que tá aí? Onde vocês moram, gente? Aqui tá calor hoje, hein? Hoje, dia 20... 23. 4 e meia da tarde. Sexta-feira... Tá calor, hein? Aqui tá calor. Rio de Janeiro, né? Mais precisamente, eu estou em queimados. Olha, aí eu vou ajeitando, gente, ó. Já tá nascendo o vaso. Tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou, ó. Dar uma pequena introduzida aqui com o meu dedo. Ó. Que eu vou fazer a base desse vaso. Tá? Pra ele parar em pé. Ó. Ajeito. Vou ajeitando. Não, não é um dinde, não. Não um dinde natalino, não. Não. É um vaso, tá? Pra ele ficar em pé. Eu ajeitei aqui embaixo. Ó. Agora, eu vou ajeitar aqui em cima. Tá? Movimento de coxinha. Trazendo esse excesso todo pra cima. Tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui desse excesso. Que tá demais pra mim, tá? Vou tirar um pouco. Ó. E agora, eu vou ajeitar. Ó. Tão vendo aí? Já saindo um vaso. Um vasinho. E agora, eu vou ajeitando. A Ney Alcântara falou. Já que é Bahia, está quente. Aqui também tá calor, hein? Tá um sol gostoso. Eu, particularmente, eu gosto, né? Eu gosto de sol. Eu prefiro suar. Prefiro. Ó. Movimento aqui em cima do vaso. Tá vendo? Esse é o movimento de dar tchau aqui, ó. Tá? Pra ir ajeitando. E aí, você vai ajeitando, gente. Ó. O vasinho. Tá? O vasinho de planta. Ajeita embaixo. Embaixo, eu gosto de, ó. Dar esse furinho. Pra poder ficar em pé direitinho. Tá? E em cima, fica assim, bem larguinho mesmo. De propósito. Pode deixar ele bem larguinho, ó. A boca, né? Do vaso. Do vasinho de planta. Tá? Aí, aqui nessa parte, eu vou, ó. Com o meu dedo mesmo. Pode ser com boleador também. É porque eu acabo fazendo tudo com a mão, gente. Ó. Com boleador, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Eita, esse nome é complicado, hein? São Paulo fez muito calor. Hoje, agora, já começou a esfriar. Vamos lá. Em desafio do trava-língua. É a cidade onde mora a nossa amiga Annaline Menezes. Gente, deixa eu... Estou me mandando mensagem. Itaquacetuba, São Paulo. Parece até o Raul Gil, né? Ensinando as crianças a falar o nome dos lugares de São Paulo. Itaquacetuba, São Paulo. Vamos aplaudir. Eita, que trava-língua, hein, Annaline? Agora foi. Ó. Tá vendo, ó? E eu vou abrindo essa boca do vaso aqui, do vasinho. Tá? De planta. Ó. E eu vou ajeitando, ó. Ó. O vasinho de pertinho. Tá? Olha aqui, ó. Tá até aparecendo um pouquinho da bolinha. Mas não tem problema. Não tem problema. Não se preocupe com isso. Feito isto. Então... Deixa eu guardar essa massinha aqui. Vamos pegar uma estequinha de faca. Tá? E eu vou marcar aqui, ó. Ao redor da boca do vasinho, tá? Obrigado a vocês que estão compartilhando, deixando like, like, like. Sobe o coração, sobe o coração. Like, 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 like. Gente, like não fica cotó, gente. Não custa nada deixar like nos vídeos, meu pai. Vamos lá, vamos lá. Ó. Viram? Marquei aqui ao redor tudo com a estequinha de faca. Tá? Ah, tá meio opcional, gente. Se não quiser marcar, não precisa, não precisa. Até porque eu vou colocar uma decoraçãozinha aqui. Mas é o vasinho. Tá? Aqui, ó. Fiz com vocês agora o vasinho de planta. Aqui é o vasinho que eu vou colocar a suculenta. Tá vendo? Vai escurecer. Olha como é que vai escurecer, gente. Ó. Esse eu fiz agora com vocês a mesma massa. E essa aqui eu já fiz tem dois dias que eu fiz essa daqui. Tá bem sequinha. Tá vendo? A mesma coisa. Oi, minha linda. Cheguei de Recife para minha amiga Dani. Bora tomar um cafezinho da tarde. Oi, Carla Cristina. Recife. Vamos tomar café, minha linda. Ai, que vontade. Eu tomo café até no calor, hein, gente. Tem esse negócio comigo, não. Tá vendo aí? O vasinho. Vocês podem fazer, gente. O trio desses vasinhos. Fica a coisa mais linda. Tá? E esse daqui eu vou deixar secar aqui. Eu vou começar a trabalhar nesse daqui que tá, ó. Tá bem sequinho esse. Tá? Já deixei um furinho aqui. Onde eu vou introduzir um palitinho de churrasco. Quero o palitinho. Ó. Vou pegar aqui um palito aqui de churrasco. Um pedaço. Tá? E eu vou colocar a suculenta aqui pra dar uma base. Vou aproveitar que esse daqui ainda tá mole. E já venho, já faço esse furinho aqui. Com o... Tá? E deixo secar de um dia pro outro. Por favor, gente. Show? Combinado assim? Vamos lá agora. Vamos pegar. Vamos pro verde. Pra fazer esse cacto, eu vou usar também uma outra bolinha de isopor número 40. Eu peguei a bolinha de isopor número 40. E eu vou dar uma, ó. Uma apertada. Tá? Ó. Deixei ela ovalada. Tá vendo aí? Tá? Eu deixo as minhas bolinhas de isopor tudo com cola já. Tá, gente? Vamos usar aí agora a massa verde. Olha que verde lindo, gente. Esse aqui é o verde folha. Tá? Obrigado! Obrigado, Maria Enedina Frutuoso Araújo. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, minha linda. É isso aí, né, gente? Uma ajudando a outra e assim a gente vai crescendo. Ó. Peguei a massinha, tirei lá do saquinho e eu já chego sovando, tá? Pegou a massa, tem que sovar. Tá bom, meu povo? Ó. Tá? Aí agora, quantas gramas, Dani? Vamos de olho muito de novo, gente. Nos baseando pela bolinha de isopor. Tá? Como ela tá amassada, olha a diferença dela. Ó, de 40. Tá vendo? Essa aqui é a bolinha de 40, essa aqui também é a bolinha de 40. As duas são de 40. A única diferença é que essa aqui eu amassei. Tá? Então, baseado nessa bolinha de 40, nós vamos pegar a massa verde, ó. Tá, ó. Tá ok? Vamos lá. Lindo, né? Esse verde, ó. Muito lindo. Oi, Elaine. Elaine que subiu ali. Ai, meu pai. Elaine Batista. Boa tarde. Boa tarde, Mauro Coutinho. Senhor, que privilégio, que prazer você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por todo o carinho aí, tá, gente? Bom trabalho, Mauro Coutinho. Que Deus te abençoe. Ana Aline perguntou se eu tingi essa massa. Sim, Ana Aline. É que eu não tô com ela aqui. Mas ela é desses pozinhos da Saramanil? É que eu não tô com ela aqui agora. Não tá aqui, gente. Tá um pouco longe. Mas é um pozinho verde folha da Saramanil, tá? Que eu tingi na massa natural. Tá ok? Muito obrigado, Mauro. Que Deus te abençoe, meu amigo. Bom trabalho aí, tá? Bom trabalho pra todos vocês que estão me assistindo no trabalho. Me assistindo lavando louça. Me assistindo varrendo casa. Coloca eu na televisão. Gente, eu fico escutando cada testemunho que eu fico muito feliz, tá? Tem gente que fica fazendo comida e me assistindo na televisão. Tem gente que me assiste no celular. É no... Beijo, eu deixo aqui pra vocês, tá? Que Deus abençoe sua casa. Onde eu chegar, que primeiro vá a presença de Deus chegando na sua casa, tá ok? Ó, fiz a bolinha, tá? Sem rachadura, gente. Pelo amor de Deus. A não ser que sua peça precise de rachadura. Fora isso, não, não, não. Não faça. Não deixe rachadura. Ó. Bolinha de 40 amassada. Nós vamos vir, ó. E vou introduzir aqui, ó. Tá? Só que agora eu vou deixar ela gordinha. Ó, tá vendo? Eu vou deixar esse cacto gordinho, tá? Não vou deixar ele magrelinho, como se fosse um rostinho, não. Tá? Vou deixar bem gordinho, ó. Feito isso, ó. De nada, Annaline. Ó. Mesmo movimento que nós fizemos pra fazer aqui, ó. Fizemos pra fazer, meu Deus. Corta, corta, corta. Corta, corta. Ai, ai. Eu assisti duas vezes a sua entrevista com a Cléo. Ai, que bom, Mauro. Obrigado pelo carinho. Eu vi que você compartilhou. Que Deus abençoe sua vida, tá bom, meu lindo? Cheguei agora. Estava dando aula online, mas estou aqui, lindona. Oi, Maria Elias. Seja bem-vinda. Olha, é a mesma técnica que nós usamos pra fazer o vazinho, gente. Ai, ai, ai. Daniele, falando errado ao vivo. Vai ficar assim. Ó, fechei aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Ela ficou bem gordinho. Agora nós vamos ajeitar, tá, gente? Vou descer essa massa. Depois eu vou dar... Eu vou voltar com ela, tá? Eu quero deixar bem gordinho esse cacto. Essa parte aqui desse cacto, ó. Esse é o movimento. Nós vamos modelar, gente. Só isso. Tá bom, Maria Cristina Serafim. Obrigada pela presença, minha linda. Obrigada, Maria Elias, por compartilhar. Muito obrigada a todos vocês. Estão deixando coraçãozinho. Estão subindo o coração. Deixando like, 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 like. Like lá, meninas e meninos. É, agora tem que falar que... Porque tem meninos também na live, né, gente? Geralmente eu falo sempre menina. Mas tem meninos também por aqui. Ó, eu vou ajeitando, ó. Tão vendo, ó. Fica parecido mesmo com a mesma técnica que eu usei pra fazer o vasinho. Tá? Mas a diferença é que eu vou deixar mais gordinho, tá? Ó. Vou deixar bem gordinho. Bem gordinho a carinha dele. Vai ser... Vai ser ela, tá? Vai ser a cacta. A cacta. A cacta. Ó. Gente, com esse vasinho aqui, vocês podem fazer também suculenta. Tá? Fica lindo também. Hoje eu vou fazer o cacto, mas... Depois eu posso... Se vocês quiserem, eu posso depois ensinar o cacto. Mas eu tenho bastante aula aí no YouTube de um monte de amiga que já ensina. Tá bom? Obrigado, Mauro. Vai... Beijos. Ele falou, vou nessa uma boa live a todas e um final de sexta cheia de luz e conquistas a todas. Beijos. Obrigado, Mauro. Deus abençoe sua família, sua casa, tá bom? Vai com Deus. Ó. Feito isso aqui, ó. É mania de hoje aí eu continuar modelando, né, gente? Eu gosto muito. Eu vou deixar, ó. Assim, ó. Aqui em cima, gordinho. Tipo um V, tá vendo? Vai ficar assim. Eu quero desse jeitinho. Aqui, tá? Esse cacto. A cacta. Ó, assim, ó. Dá dando pra ver? Eu espero que sim. Tá ok? E aí você vai alisar pra ficar da melhor forma possível aí, tá? Deixa bem bonitinho, gente. Se for pra você, deixa bonitinho. Se for pro cliente, deixa perfeito. O mais perfeito possível. O mais perfeito possível. Tá ok? Feito isso, nós vamos trabalhar agora aqui o seguinte. Eu vou colocar o olhinho, tá? Eu vou usar esse olhinho aqui. O olhinho adesivo. O 410 da Moana. Monicardes. Não tenho patrocínio, não. Mas o que é bom, eu uso e recomendo. Monicardes! Olha eu aqui, hein? Tô aberta a patrocínio, hein? Não é não, gente? De repente, não. Eles não sabem que eu, entendeu? Que eu quero patrocínio. Então, eu tô falando. Vou colocar esse olhinho aqui, tá, gente? Licença aí. Pera aí. O cacto não tem olhinho, mas o meu tem. Esse aqui é o olhinho P, tá? Mas se você quiser colocar um olho maior, pode ser o M também, tá? Licença. Deixa eu botar mais pra baixo. Esse eu vou tentar fazer. Amo cactos, tanto de verdade quanto artificial. Ai, pra mim é melhor o artificial, porque... Nossa, gente. Eu não sei vocês, mas eu... Pera aí, rapidinho. Licença. Se ficar conversando, dá errado. Pera aí que eu vou responder sobre o cacto. Gente, tá muito alto aí, ó, abaixo. Tá muito alto. Foi, acho que agora foi, hein? Isso. Amiga falou, né? A Annaline falou sobre cacto natural e o artificial. Gente, eu prefiro o artificial. Porque eu ainda não aprendi, né? Eu não aprendi a mexer, ó. Ficou assim, ó, o olhinho. Eu não aprendi, gente, a cuidar de plantas. Eu sei que o cacto, pelo que eu vi a minha amiga fazendo, ela poucas vezes, ela molha o cacto, né? Se eu não me... Na semana, não sei. Se ficar com plantas em geral, ou eu mato elas afogada, ou eu mato elas ressecada. Eu tenho que aprender a cuidar de plantinha, gente. Eu ganhei, inclusive, uma suculenta. Bem, ela tá ali viva ainda, né? Vamos ver. Ó, vai ficar assim, ó. Boa tarde, Sônia Azevedo. Seja bem-vinda, querida. Ó, vou pegar aqui um marcador de boca. Eu vou colocar uma boquinha aqui nela, tá, gente? Ó. Esse meu cortador de boca, marcador de boca, ele é bem antigo. Ele é muito antigo. Mas eu gosto muito dele, né? Jogar fora? Jamais. Vou botar uma boquinha aqui, tá? Peraí, licença. Olha, gente, que bonitinha. Que fofa, que fofa. Deixa eu ajeitar aqui essa boquinha. Deixa eu aprofundar mais aqui. Olha, olha, olha. Linda, né? Like, like, like. Sobe coração, meu povo. Vocês estão aí? Turma! Turma! Agora, gente, deixa eu já ajeitar essa parte aqui. O que que eu vou fazer aqui? Deixa ela aqui quietinha, olhando pra vocês. Eu vou passar uma cola aqui. Eu já vou colocar ela aqui, pra gente não ficar muito tempo aqui, tá ok? Vou passar uma cola branca aqui, tá? No meu vasinho. E vou usar... O que que eu vou usar, gente? Vou mostrar pra vocês. Peraí, tá aqui no saquinho. Pois é, Annaline. Molha bem pouco, uma vez na semana. Viu? Isso eu sei. Uma vez na semana. O cacto, né? Exatamente. Exatamente. Ó. Eu peguei aqui um pouquinho. Essa aqui, o que que são isso? O que que são? São pedrinhas, tá? Pedrinhas de aquário. Estão vendo aí? Usa muito em... É, pra aquário. Pedrinhas, essas pedrinhas de aquário. Usa muito também naquilo... Como é que fala, gente? Terrário. Terrário, tá? Que é lindo, né, gente? Tem cada terrário lindo. E nós vamos utilizar essas pedrinhas brancas aqui, tá? Passei cola. Agora eu vou colocar aqui, ó. Você pode, se você quiser, né? Colocar... É... A massinha branca, tá? Aqui embaixo. Mas eu não vi necessidade, não. Eu vou colocar aqui direto as pedrinhas, tá? Com cola. E vai fixar aqui, legal, ó. Você aperta um pouquinho. Que vai ficar. Vamos ver onde tá o buraquinho. Onde nós vamos colocar. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente. Que coisa mais linda! Vai ficar muito fofo. Ah, tá! Enquanto ela vai dando uma secada aqui... Era pra eu ter feito antes. Antes... Antes de... Antes de... De colocar pedra, tá, gente? Mas aí eu já coloquei e já fui. Eu vou usar isso aqui. Sabe que isso aqui, gente? É juta. Deixa eu mostrar o rolinho. Ó. Isso aqui é um fio de juta, tá? Tá aqui o nome, ó. Juta. Eu vou decorar com isso aqui, tá? Mas, ó. Esse fio aqui, ó. Fio de juta. Você encontra em... Casas de artesanato. Tá? Mas é uma decoraçãozinha... Opcional. Mas como eu gosto de emperequetar... Eu vou passar aqui, tá? Ó. Pra ficar bonitinho, né, gente? Ó. Pra fixar, você pode colocar... Passar aquela cola... Ciricone líquida, tá? Ó. Agora aqui eu vou amarrar. A Annaline colocou. Cacto. É uma planta do sertão. Gosta muito do seco. Ai, que beleza. Acho que cacto tem tudo a ver comigo, hein? Que aí eu não vou matar ele. Vou olhar uma vez na semana. Tá muito bom. Né, não? Ó. Coloquei aqui, ó. O fio de juta. E agora eu vou fazer um lacinho, gente. Aqui, ó. Bem simplesinho. Mas é muito fofo. Ó. Olha que fofo, gente. Que coisa linda. Vai ficar na cozinha de vocês aí. Vocês podem fazer um monte desses vasinhos, gente. Vai fazer o trio. E colocar na... Na área de serviço. Onde você quiser. Olha que lindinho. Pode colocar uma florzinha aqui também. É porque eu não... Agora que a ideia tá rolando, né? Mas como a ideia é cacto, eu não vou... Ó. Olha aqui essa ideia, gente. Ó. Com florzinha de papel. Fica lindo também. Assim. Tá? Porque como é cacto, eu vou deixar bem rústico. Esse é o nome, né? Rústico. Agora vamos voltar aqui para o cacto. A cacta. Vai ser uma menina. Uma menina. Eu vou colocar cílios. Vou furar aqui, ó. Sem demora. Se não, o povo vai embora. Pera aí, gente. Vou embora não. Fica aí. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. Obrigada. Muito obrigada. Vocês estão chegando aí. Vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Vocês que estão gostando do meu trabalho. Curtindo. Compartilhando. Comentando. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Gente, eu passei um pouquinho de água em outro palitinho de churrasco, tá? E introduzi aqui, ó. Tá? Show de bola. Vou passar cola branca aqui agora, ó. Tá? Muito, muito, muito agradecida, Aline. Aline. Annaline. Pela informação, né? Sobre o cacto. Acho que tá até muito grande. Deixa eu cortar um pouco aqui. Obrigada pela informação, Annaline. E muito obrigada, Carla Cristina. Carla Cristina escreveu. Amo suas lives. Muito obrigada, Carla. Eu tento, né? Fazer o meu melhor. Porque eu sei que vocês estão sempre por aí, né? Gente, ó. Com muito cuidado pra não deformar o nosso cacto. Olha, gente. Eu vou introduzir aqui, tá? Pera aí. Tá todo mole. O ideal seria esperar secar. Né? Olha, gente. Que lindo. Eu vou tirar aqui e vou melhorar. Por quê? Porque a boquinha dela ficou pra baixo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Quem sabe erra ao vivo, né? Vocês ficam espertas nesse sentido, tá, gente? Sempre deixando a carinha dela pra cima, assim, ó. Tá? Vou introduzir aqui novamente. Aí eu coloco de volta as pedrinhas que estão saindo. Tá bom? Porque tava pra baixo. E não é isso que eu quero, né? Eu quero é que ela fique com a carinha pra cima. Ó, agora foi. Olha, gente. Que bonitinho. Vou botar as pedrinhas aqui de volta. Enquanto tá mole, tem esperança. Tem solução, né? Coloquei as pedrinhas aqui, tá? Muito fofo, não tá fofo? Tá muito fofa. Olha. A cacta. Aí você ajeita aí, né? Ó, deixa eu virar ela pra vocês. Agora, gente, o que vamos fazer? Eu vou colocar, é, tipo um... Annaline, qual é o nome que dá? Daqueles amazes que botam aqui assim no cacto. É, faz parte do cacto, mas eu não sei se é broto, não sei se chama brotinho. Eu não sei o nome que dá, tá? Porque eu não sou um expert em planta. Mas, eu sei que tem uns a mais aqui em cima, assim. Vou mostrar pra vocês, peraí. Vem tomar um cafezinho com cuscuz e charque aqui na minha casa. Será bem-vinda. É Recife, né? Que você mora, né, Carla Cristina? Claro que eu vou. Ai, ai, ai. Ó, eu vou pegar um pedacinho de massa. Não tem grama, não, gente. Eu vou de olhômetro, tá? Ó. Ó. Um pedacinho de massa. Eu vou fazer uma coxinha, ó. Tá? É como se fosse mesmo o brotinho. Aqui, ó. Eu acho que é brotinho, não é, Annaline? Ó. Annaline que falou de planta aí. Quem mais sabe? Por favor, escreve pra mim o nome que dá esses a mais que vem, que nasce no, no cacto. Vou pegar um palitinho de dente. Palitinho de dente. Só pra fixar aqui mais rápido, tá? Vou passar cola onde eu quero. Vou querer aqui. Aí eu venho com um palitinho. Tá até muito grande. Corto o palitinho, ó. Vou, vou pra Recife, Carla. Ai, Carla, olha que eu vou, hein. Ó. E vou introduzir aqui, gente, ó. 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 Vou pegar outro pedaço e aí vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem, tá? Não precisa ser exatamente igual o meu. Peguei mais um pedacinho de massa verde, coxinha, eu aperto, tá, ó. Uma coxinha apertada e eu vou ver aqui como que eu quero. Bom, acho que eu ainda vou querer até maior do que isso. Pera aí, vou pegar mais. Coxinha. Bolinha primeiro e coxinha, tá? Ó. E eu vou apertar. Tem mistério? Não, gente. Claro que não. Mistério algum. Vamos vir com um palitinho de dente. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem, né? Onde é que eu vou. Ó. Vou introduzir o palitinho aqui, ó. Onde eu quero. Vou passar cola nesse palitinho. E eu vou colocar... Aqui. Eu acho que é brotinho mesmo. Ninguém falou aí, né? É brotinho, gente. O nome que dá... A cola aqui tá demais, né? A gente veio com o lencinho medecido pra tirar. Ou você pode tirar também com... É... Como é que é o nome daquilo, gente? Cotonete. Tá? Mas não se preocupe não. Porque a exagerada aqui sou eu, né? Eu sou exagerada em cola. Eu não tenho limite. Eu não tenho limite pra cola. Eu sou sem limite. Olha lá. A Annaline falou. Isso! É brotinho. Viu, Annaline? Eu não tô tão... Eu não sou expo em planta, em cacto. Mas, ó. Joguei no brotinho e... Foi gol, hein? Acertei. É brotinho mesmo o nome que dá, né? Ó. Vou botar mais um brotinho. Um menorzinho ali. Só pra dar um arremate, tá? Massinha. A mesma coisa, gente. Só vai mudar o tamanho. Tá? Sempre a coxinha com... A coxinha depois amassa. Você amassa assim, ó. Aperta. Tá? E aí eu venho com um palitinho de dente aqui onde eu quero colocar. Ele já tá até mais alto, né? Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Palitinho. A cola. Pessoa exagerada. Tá na cola, como sempre. E aí eu vou introduzir aqui, ó. O brotinho. Outro brotinho. Tá ótimo, né? Senão vai virar... Ficar muito broto. Muito broto. A Hilda falou. Fala coxinha da fome. Aí temos que ir para a casa da Andréa Cerejinha. Pra ela fazer pra nós, Dani. Ai, meu Deus do céu. A Andréa Cerejinha faz coxinha gostosa, Hilda. Olha, a Hilda que falou, Andréa. Teu culpa não, hein? Ai, eu quero, hein? Oi, Hilda. Você é do Paraná, né? A Andréa Cerejinha é da onde? É do Paraná também, Andréa Cerejinha? Ó, gente. A nossa... Tá bom? E aí, gente, agora vai ser decoração. Tá? Ah, tá. Deixa eu colocar uma florzinha, né? Amarela. Vou pegar a massinha amarela. Pera aí. Pedacinho de massa amarela. Tá? Ui. Sobe coração, sobe coração. Like, 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 gente. Ai, olha. Eu fico assim, perplexa com os meus amigos aqui da minha página e lá do... E do... Do meu canal da Nerd Biscuit. Gente, aparece assim, ó. Deixa eu falar. O momento... Momento desabafo. Momento desabafo. Aparece assim, ó. Dez visualizações. Um exemplo. Quantos like? Um. Como é que pode? Dez pessoas assistiram e só uma alma caridosa deixou like, gente. Não faça isso não, gente. Já chega no canal das amigas? Já vai chegando dando like. Porque se a amiga fez um vídeo, ela se dedicou, ela deu o melhor de si. Pra poder fazer aquele vídeo pra você aprender e ganhar seu tico-tico, né? Gente, like é de graça. Eu, hein? Vou voltar aqui. Depois eu volto com o momento desabafo. Ó. Você pode vir com um ejetor. Eu tenho esses ejetores aqui, ó. De florzinha, tá vendo? Você pode abrir massa e usar esse daqui. Ou você pode fazer o seguinte. Eu vou ensinar pra quem não tem ejetor aqui, ó. Você vai pegar cinco bolinhas do mesmo tamanho ou o mais parecido possível, tá? Ó. Cinco bolinhas. Você vai juntar. Rapidinho, gente. Ó. Não tem mistério, ó. Juntou. Eu fiz até a mais. Fiz seis. Ó. Juntei as cinco bolinhas. Tá dando pra ver aí? Tá vendo aí? Ó. Juntou as cinco bolinhas. E agora você vai juntar uma ponta na outra. Peraí. Aqui, ó. Uma ponta na outra. E aí já fez o quê? Uma florzinha. Olha só como é que iniciante dá pra fazer isso. Olha aqui. Do Paraná também, Andréa Serejinha. Ela é perto de Curitiba. Eu sou do norte do Paraná. Tá vendo? Uma pertinho da outra. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Essa coxinha dá pra mandar pro CEDEX? Ô, Hilda. Fala pra Andréa Serejinha mandar pro CEDEX. Olha, gente. A florzinha. Tá? Fiz aqui com vocês rapidinho. Ou você pode usar um ajetor, gente. Pra ser rápido, né? Mais rápido ainda. Se bem que essa aqui eu achei que não demorou. Né? Você bota uma florzinha aí. Tá? Pra ficar bonitinha. Ó. Ainda botei o miolinho amarelo também. Mas pode ser o miolinho branco. Também fica bem gracioso. Deixa eu passar uma colinha. Né? Que vocês sabem que eu gosto de cola. Olha só. Muito exagerada. Você é muito exagerada, Daniele. Pra que isso tudo de cola? Olha. Ai, ai. Show? Aí, gente. Uma outra ideia também. Que o cacto, né? Ele tem uns espinhozinhos. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Essa piaçava aqui da... Da minha escova. Vou pegar aqui duas. Gente, isso aqui é opcional, tá? Não é obrigado. Você coloca se você quiser. Tá? Ó. É só enfiar aqui, ó. Tá vendo? Pode ser pretinho também. Essa espiaçava de escova. Tá? Essa aqui, no caso, é branquinha. Mas também tem aquele... É, né? Bigodinho de gato. Que você pode estar usando também. Tá? Oi, Jana. Boa tarde, amiga. Chegou chegando. Obrigada pela companhia, gente. Ó. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. E agora, gente, é decorar. Vamos colocar os cílios dela? Antes da gente ir embora? Pera aí. Deixa eu pegar aqui. O tubinho que eu já deixo com... Eu já deixo com tinta preta. Tá? Aí eu venho aqui e eu tiro o excesso. Nossa, a minha tinta tá grossa hoje, hein? Deixa eu passar aqui na água. Quando tá grossa, assim, eu passo um pouquinho de água, ó. Já fica no esquema. Aí a mão fica toda suja. A peça fica linda, mas a mão... Licença, gente. Deixa eu fazer os cílios aqui, tá? Pera aí. Alguém já viu? Cácto com cílios. E sobrancelha? Nunca vi, mas aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Licença, gente. Vou fazer outro lado. Momento de silêncio. Licença de novo. Pronto, pronto. Deixa eu ver o outro lado aqui se tá certinho. A sobrancelha ficou mais alta. Pera aí, gente. Licença. Deixa eu limpar aqui, que eu dei uma catucada aqui, mas deu uma tremida, né? Você vem com o lencinho umedecido, ou com cotonete também, tá? Pode ser. Cotonete umedecido. E vem e limpa aqui, ó. Se borrar, tá? Mas não tem mistério nenhum, gente. Não ficou legal? Tenta de novo. Vai tentando. Licença. Show, 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 show. Olha. Que ficou muito bonita. Que tá muito bonita. Olha. Pois é, tive que fazer silêncio, né, Hilda? Senão não vai. Gente, esse aqui é o Pink Flu Perolado, tá? Da Saramanil. Não tem patrocínio não, mas o que é bom, eu indico. Eu vou usar ele só pra dar uma corzinha, tá? Como é uma menininha, eu gosto de... Ó, eu venho aqui, ó. Tiro o excesso aqui na minha mão. E eu venho na bochecha dela aqui, ó. Tiro o excesso na minha mão. E passo aqui, ó, na bochecha dela, tá vendo? Deixa eu ver se vai aparecer. Quase não vai aparecer aí pra vocês. Tá? Pode colocar aqui em cima também um pouquinho. Ó. Tá? Aí você pode brincar agora aqui de pintar. Você pode pintar aqui atrás assim, ó. Com esse Pink Flu. Achei essa cor muito bonita, esse rosa, né? E ele é acetinado. Fica muito bonito na peça. Tá ok? Ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Já estamos acabando, tá, Jana? Tô quase indo embora, Jana. Agora que eu vi seu comentário. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha, gente, que linda essa cor. Olha. Não sei se vai aparecer. Espero que esteja aparecendo no vídeo. Tá vendo, ó? O Pink Flu que eu coloquei na bochechinha também. Coloquei um pouquinho aqui atrás. Aí agora você vai deixar a criatividade rolar, tá? Se eu quiser colocar mais florzinhas dessa aqui assim, ó. Você pode colocar mais florzinhas. Se eu não quiser, tá bom. Tá ok de flor, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu fiz esse jarrinho de cacto hoje pra colocar nesse meu porta. Aqui, ó. Eu vou colocar nesse porta papel toalha que eu já ensinei. Tá lá no meu canal. Ensinei pra vocês. Olha que lindo, gente. Isso não tem tudo a ver com o tema, ó. Tá vendo aqui, ó? Ui, 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 ui. É porque não tá colado. Eu vou colar ainda, tá? Caiu, gente. Caiu. Isso acontece. Ó, eu vou colar aqui ainda. Tá vendo? E aqui é o porta papel toalha que eu já ensinei. Tá? Tá lá no meu canal. Já ensinei a fazer essa base aqui. E hoje eu vim ensinar pra vocês o cacto, a cacta. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, ô Jana. Que amor, né? Não ficou lindo? Ficou muito lindo. Oi! Já vou dando tchau por aqui. Opa, opa. Ajeita, ajeita. Gente, tá muito calor. Olha como é que eu tô suada. Tô suada, tô suada. E eu quero agradecer o carinho de vocês. Olha. Deixa eu botar de pertinho ela. Olha, gente. Que eu fiquei muito linda. De olho verde. De bochecha rosada, setinada. Ficou muito linda, né? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Lembrando, gente, de pedir novamente a vocês pra vocês deixarem o seu like, gente. Não custa nada. O like é de graça. Não fica cotó, tá? Eu tava até falando num momento de desabafo, mas é uma pura verdade. Eu vejo isso em muitos canais aqui das amigas no YouTube. É... Como eu dei o exemplo, né? Dez visualizações e só um like. Como é que é isso, gente? Uma curtida. Pra dez pessoas que assistiu, a matemática não bate, né? Então, gente, não custa nada. Deixa seu like, 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 like. Tá legal, gente? Lá no meu canal, Daniela de Biscuit. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Tenham todos aí, ó. Um ótimo final de semana. Tá bom? E vambora, né? Porque tá calor. Beber água. Hidrate-se. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Deixa eu me despedir com um cacto na mão. Com a cacta. Tchau, gente. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal da minha Ed Biscuit. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.